Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse colar que é lindo e muito simples de fazer. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos para os materiais. Nylon, eu vou usar o 026, alicates de bico chato e bico redondo, tesoura, cola a legítima, vou usar essa pérola rosa, o tamanho dela é 6 por 12 milímetros. Vou usar também essa bolinha de 5 milímetros, ela tem alguns fios metalizados no meio do desenho, é bem bonita ela. Pérolas de 4 milímetros. Fecha, eu vou usar o lagosta, argolinhas e o tips que eu vou usar como terminal para fazer o acabamento do nylon. Eu cortei aqui 2 fios de nylon com 60 centímetros cada um. Agora eu vou juntar essas duas pontinhas e vou passar pelo tips, de baixo para cima, nesse furinho que tem aqui na parte de baixo. E agora eu vou fazer alguns nozinhos até formar uma bolinha de nó. Vou fazer um nozinho duplo, passando a ponta do fio duas vezes por dentro da laçada. E vou fazer vários nozinhos desses, até dar o tamanho suficiente para que esse fio não passe pelo furinho do tips. Esse tamanho já é o suficiente. E agora eu vou cortar essa sobra de fios. E com o isqueiro eu vou queimar essas pontinhas. Agora eu vou arrastar esse tips na direção do nozinho. Para que esse nozinho fique encaixado bem no centro do tips, dessa forma. E vou passar um pinguinho de cola a legítima para dar mais segurança para esses nozinhos. Agora eu começo fechando com os dedos mesmo. E depois com o alicate eu fecho ele por completo. É só apertar. E com o alicate de bico redondo, eu vou fechar essa parte de cima do tips. Então, eu vou girando o alicate até que ele forme um elo bem fechadinho. Dessa forma. Agora eu vou iniciar colocando as contas. Vou pegar as duas pontinhas dos fios. Vou juntar elas. E vou passar essas duas pontinhas juntas por dentro de uma pérola arroz. Levo até o final. E agora eu vou abrir os fios ou trabalhar com eles separados. Em cada fio eu vou colocar uma pérola de 4 milímetros. Três bolinhas de 5 milímetros. E mais uma pérola de 4 milímetros. E vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro fio. Coloco uma pérola de 4 milímetros. Três bolinhas de 5 milímetros. E mais uma pérola de 4 milímetros. Levo até o final do fio. Elas ficam assim paralelas, uma a outra. E agora nós vamos repetir essa mesma sequência até o final do colar. Então, agora eu vou juntar as duas pontinhas. E vou passar esses dois fios juntos por dentro de uma pérola arroz. É assim que ele vai ficar. Do começo ao fim. Agora eu separo os fios. Em cada fio eu vou repetir a mesma sequência. Coloco uma pérola de 4 milímetros. Em cada fio. Três bolinhas de 5 milímetros. E mais uma pérola de 4 milímetros. Sigo a mesma sequência no outro fio. Já coloquei uma pérola. Agora eu vou colocar as três bolinhas. E mais uma pérola. Juntar as duas pontinhas. E vou passar elas por uma pérola arroz. Olha como é simples de fazer, gente. E fica uma gracinha. Vou repetir a sequência mais uma vez. Separo os fios. E vou colocar uma pérola de 4 milímetros. Três bolinhas de 5 milímetros. E mais uma pérola de 4 milímetros. Com outro fio eu faço a mesma coisa. Junto os fios e passo por uma pérola arroz. E essa é a sequência que eu vou seguir até o final do colar. Eu vou seguir intercalando essa sequência. Até dar um total de 40 centímetros. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Já cheguei no tamanho que eu preciso. Que é o colar de 40 centímetros. Olha como ele ficou. E agora nós vamos fazer o acabamento nessa outra ponta. Que é a mesma coisa do começo. Então, eu vou juntar essas duas pontinhas. Vou passar pelo tips. De baixo pra cima. E vou fazer a bolinha de nós. Pra gente prender esse fio aqui dentro. Vou fazer alguns nozinhos aqui. Fazendo nó duplo. Passando a ponta do fio duas vezes por dentro da laçada. Eu vou utilizar o alicate de ponta redonda. Pra poder trazer esse nozinho pra dentro do tips. Pra que ele não fique longe do tips. Então, é só encaixar na laçada. E ir puxando o nozinho. Até que o nozinho chegue aqui dentro do tips. Vou abrir os fios e puxar. Pra que esse nó fica mais justinho. Vou fazer mais alguns nozinhos. Pra essa bolinha ficar maior. Aí eu vou mesclando. Eu faço os nozinhos com os fios separados. Depois com os fios juntos. O importante é formar a bolinha de nós. E agora pra finalizar. Vou fazer mais um nó juntando aqui os dois fios. E coloco aqui o alicate dentro da laçada. E puxo esse nozinho pra dentro do tips. E estico bem assim abrindo os fios. Esse tamanho, essa quantidade de noz já é o suficiente pra segurar esse fio aqui. Vou cortar essas sobras de fio. E com o isqueiro eu vou queimar essas pontinhas. Vou passar um pinguinho de cola. E agora é só fechar o tips. Começo fechando assim com os dedos. E com o alicate eu termino de fechar. E com o alicate de bico redondo eu vou fazer uma voltinha. Vou girando o alicate até que ele forme um elo bem fechadinho. Prontinho. E agora pra finalizar, vou colocar as argolinhas e o fecho. Abro a argolinha. Fazendo o movimento de torção. E encaixo nessa voltinha do tips. E fecho. Com essa outra argolinha eu vou colocar na outra ponta. E aqui eu já vou aproveitar e colocar também o fecho. Só encaixar o fecho aqui. E fechar a argolinha. E o colar já está finalizado, gente. Olha como é simples fazer esse modelo. E aqui é apenas uma sugestão. Você pode adaptar de acordo com os seus materiais. E fazer conforme a sua criatividade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. De se inscrever no canal e de compartilhar essa ideia. Muito obrigada por assistir. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.